Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para o 69º episódio de Aletia Picanal. Como eu sempre começo no resumo e depois as partes principais, que eu acho que vocês podem gostar mais ou são mais interessantes, porque fica uma enrolação danada exígio, eu comento com vocês, tá? A gente teve, no episódio 69, o seguinte resumo. Ferit, que está em guarda por causa dos seus inimigos que ainda não conseguiu rastrear, fica cara a cara com alguém que ele nunca esperava, Mesid. Que planeja vingar o filho. Ameaça Gugum por meio de Ferit e pede que ela traga Ratuche. Confusa com o que descobriu com o médico, Seiran pensa em tomar novas decisões sobre sua vida, enquanto vivencia a ansiedade causada por esse acontecimento. Percebendo que há algo errado nela, Ferit tenta descobrir a situação. Mesid, que espera boas notícias de Gugum, fica chocada ao se deparar com alguém que ela nunca esperava. Ao saber do grande problema de Seiran, Tarik toma medidas para ajudá-la, mas esta decisão o deixa cara a cara com o Ferit. Eita, Lelê. O negócio tá ficando. Tá ficando, né, gente? Vamos lá. Mas vamos aos detalhes nada legais ou legais desse episódio. A gente vai ter os irmãos, né? Esses dois irmãos panacas aí. O Tarik e o outro que é pior, que é o Safet. O Safet entrega ali, né? Na verdade, o avô deles morre e ele fica totalmente na mão. Eles ficam totalmente na mão do Tayhá, que é esse cara que quer se vingar e tudo que é da família do Aquim. A Seiran não quer que ninguém saiba que ela tem a doença. Ela não conta nem mesmo pra mãe dela. E aí, como eu já tinha comentado no episódio anterior, ela faz a burrice, né, de querer engravidar ainda. Imagina, uma pessoa que já passou por tudo isso com essa família e ainda quer deixar uma criança pra gente cuidar. E aí, esse Tarik, ele vai estar no mesmo hospital que ela. E aí, ela vai se separar dos seguranças que o Felice mandou. Porque o Felice sabe que a velha ainda tá viva, né? A velha é queimada. Aí, ela vai se separar. Porque, como sempre, gente, a Seiran não pensa. Ela não consegue raciocinar que ela já está correndo perigo, que ainda tem gente que ela... Ainda mais que ela já tinha encontrado esse Tarik. Ela segue linda, leve e solta, sem querer saber dos seguranças. Ela acha que ela dá conta. Ela deve achar que ela é uma mulher maravilha. E aí, ele vai acabar vendo-a, né? Indo até ela. Vai estender a mão porque ela vai estar lhe passando mal depois de conversar com o segundo médico e ter a mesma opinião. Ou seja, o que ela tem é uma doença terminal. Provavelmente é câncer. Não chega a falar exatamente o que é. Mas ela não quer se abrir com ninguém. E pro Latife, pra ela poder sair e ir nas... E nas sessões, né? Que ela precisa ir. Ela mente que ela vai fazer psiquiatria. Até ela deve ir mesmo no psiquiatra. Mas ela mente que é sobre isso. E ela não quer que o Ferit saiba. A Gugum, depois que ela entrou ali pro lado negro da força, ela acaba fazendo caca. Porque ela vai de novo, né? Se envolver ali com aquela véia queimada. Enfim, gente, esse homem, esse Tayhá, ele consegue entrar na casa do Kazan e ser, tipo, segurança, braço direito dele. E eu não entendi se isso vai fazer com que ele se apaixone pela esmeia. Porque ele não gostou. Eu não sei se ele não gostou ou se ele fez pra ganhar a confiança dela. Talvez seja isso também. Ele simplesmente a protege no momento... Porque ela tá sendo super fofa com ele. E o Kazan tá sendo super assim. Não, você é meu serviçal. Eu sei que fazer as coisas. Só que ele vai fazer ela voltar pra casa. Vai humilhar ela novamente. Vai agredi-la. Porque é só o que esse homem sabe fazer. É só o que esse homem... E o que a Turquia ama, né? Porque eu vou te contar. A audiência sobe. É mulher sequestrada. É mulher pra morrer. E se você parar pra pensar, as mulheres dessa novela, gente, elas passam por todas as pragas do Egito. As sete pragas ali vieram pra Turquia. Bom, a gente vai ver que a Gugum vai conseguir levar a Tuchê pra passear e tudo. Eu achei até que ela ia encontrar a mesma véia queimada. Mas só que não foi isso, não. Quem foi encontrar foi o Halis. Eu acho que ela acabou, né? Ou se redimindo. Enfim, eu não sei muito o que passou na cabeça dela. Deve ser explicado no outro episódio. O... O... O meu nome dele, o Kayá. Ele vai tirar satisfação com a Sunna. Ele vai falar assim, Querida, você nunca gostou de mim. Você só olha pra mim, não sei o que lá. E ela fala assim, Não, mas é porque eu fui... Porque ele viu, ele a viu, né? Abraçando o Ferit e tal. Mas, na verdade, ela tava com medo que o Ferit precisa dela. Porque o Safete disse que só vai contar quem tá querendo matar ela e a Seirã. Fazer mal pra família. Se levasse a Sunna. Ele tá aquela coisa meio Tonho da Lua, sabe? Ah, a Rutinha é boa, a Raquel é má. A Rutinha, eu quero casar com a Rutinha. Porque a Rutinha é boa. E aí, ele pega... Ela pega e leva ela até o local. E o Kayá vai acabar atrapalhando ali os planos. Ainda que eu acho que ele não fosse contar nada. Ele queria mesmo era ver a Sunna. De tão birulei, birulei que esse cara é. Ele não se toca de que ela tem pavor dele. E é um grande trauma, né? Porque ela não queria casar com ele. Ela foi empurrada, né? Porque ela tava super apaixonada pelo Abidin. Gente, esse Kazan... Eu não sei o que que passa na cabeça do roteurista. Que acha que a gente é tipo o Meeb. Que dá aquela canetinha assim na cara e a gente apaga. Não tem como perdoar essa criatura. Esse ator é muito bom, mas gente, não tem como. Ele tinha que pagar o que ele fez. Ele dava resta de comida pras essas garotas. Ele agride as três dentro de casa. Ele só não bate na tia. Ele obriga elas a casar o tempo inteiro. Essa novela inteira. Ele casando pra usufruir do dinheiro da família dessas... Sabe? E sendo que ela nem... Se ele não tivesse tratado bem as garotas, né? Ele é a nossa. Preparou as... Colocou elas pra corte, né? Pintura, não sei o que. Não. Tratou elas igual um lixo. Sabe? Até a reciclagem do caminhão da Coluba ali faz melhor do que ele com essas filhas, gente. Tratou igual um lixo. E aí agora ainda continua batendo na mulher. Aí não aguenta esse homem, não. Bom, esse Tarik também é outro louco que continua apaixonado pela Seirã. E ele diz só uma coisa que é verdade. Fizeram tanta maldade pra ela que ela... Gente, eu acredito muito nisso sim. Que a parte emocional ali dela tá toda ferrada. Se ela tá com tumor. É de tanto engolir sapo dessa família e passar por atrocidades, né? Porque desde que começou essa novela, gente, essa moça teve um dia de alegria, né? E cem dias de tragédia. Essa moça é igual retrospectiva. É só desgraça. Não dá nem... Coitada dessa menina, gente. Ela já passou por tudo. Tudo que vocês podem... Outro dia uma pessoa perguntou assim pra mim. Ah, Rafaela, eu queria assistir essa novela. Mas eu queria saber se essa novela é muito forte. Meu bem, não é forte. Forte é a vida. Isso aí é... Isso aí é o limbo. É um karma. E eu não sei nem porque que eu assisto, né? Porque eu sou curiosa e quero continuar assistindo. Gente, cai ali sofrendo. Que eu queria que ele ficasse com o Suna. Pelo jeito não vai ficar. Porque ele vai sair da novela. Tô assistindo já quase, né? Atrasado. Vai sair da novela. Eu gostava desse ator. Queria que ele desse um jeito ali na Suna. Ficasse os dois juntos. Agora vai fazer o quê? Vai fazer ela voltar com o Abidinho. O Abidinho já não vai casar com a empregada que é filha da moça que tá mal aproveitada. Daquela moça que ela adora. Daquela atriz. Aí vai fazer... Ai, gente. É muito casa. Separa, tira casaco, bota casaco. Esse véio aí, gente. Esse raliz. Esse raliz é da moral dos bons costumes. Mas ele trai todo mundo. Não tem uma foto da falecida ali pra contar a história. Ele é incapaz de pegar e ter ali uma fotinho da mulher que deu aquela penca de filho pra ele que aguentou essa desgraça desse homem. Porque esse homem só sabe gritar. É todo mundo ali dizendo amém pra esse cara. Olha, vou te... E aquele Latif, gente. Acho que aquele véio é apaixonado por ele. Não é possível. Porque ele que faz os desenhos do negócio que a gente descobriu. E Facati, Facati fez a... A única coisa boa que Facati fez nessa novela, gente. Eu adoro essa atriz. Mas pelo amor de Deus. Essa irmã dela, feia, horrorosa. Ainda feia por dentro e por fora. Ninguém merece. Ela assustava. Pra boa pra fazer um filme de terror. Deus me livre. Não, já que é pra ver desgraça, bota gente bonita na tela. Ah, não. Essa massa sensitiva aí da Chopin. Ninguém merece. Ninguém merece. Aí agora acho que ela foi de arrasta, né? A Bidinho com aquela cara de sempre. De que soltou um pedido. Esse homem, gente. Até no dia do casamento dele de verdade com a Beril Pozano. Ele faz aquela cara meio... Ele deve ter uns borogodó, né? Porque bonito ele não é não. Na vida real também, né, gente? Então, sei lá, né? Beril tem gostos peculiares. Você não entenderia. Bom. O Tarik descobre todo o negócio. E ele fica chorando, gente. O homem é tão louco que ele fica chorando. Ai, eu devia ter salvou ela do ferido. Chamado. Pra salvar ela. Tem que tirar ela dessa novela. Tem que tirar. Vocês ficam perguntando assim. Gente, mas Rafa vai morrer protagonista? Meus amores. Novela turca morre todo mundo. Some com as pessoas. Depois volta com gente que já não tinha mais contrato. Aí a outra novela foi cancelada. Nunca confiem numa novela turca. Nunca. Confiem nos pais de vocês. Mas não confiem na novela turca. Gente, olha isso. Esse homem bate. Aí o outro vai defender. Eu não entendi. Ele tá afim dessa mulher? Ou ele tá só se fazendo de bonzinho? Porque esse momento aí eu torci até pro vilão. Né? Porque esse Kazan aí, gente. Ninguém merece. Esse grande ator, maravilhoso. Gosto dele, né? A gente sabe que todo mundo no elenco. No elenco, né? Na Nina. No staff, adora ele. Mas ele é um engodo nessa novela. Essa criatura aí, gente. Olha, o diabo tá chamando ele. Tem 10 capítulos e ele não vai. Pra sentar no colo dele. E ajudar ali a ligar o caldeirão. Bom, Ferit e Seiran estão bem. Porque lógico que ela tá morrendo. Porque se eles estivessem com vida eterna. A cara que eles estavam brigando. Ele tava com mais 5 mulheres dentro daquele quarto. Tô dizendo, ah, olha como eu sou gostosão. E eu sou o protagonista. E nada acontece comigo. Bom, esse é o momento em que a Ratuche vê que não tem ninguém em casa. E a outra ali vai levá-la pra passear. Meio estranho, meio esquisito. Mas eu achei, como eu disse pra vocês. Que era o encontro ali, né? Com a mulher que tá com a burca ali. Só com os oelhinhos aparecendo. Aquele idiota do safete ali. Com o buquê de flores. As margaridas. Gente, as margaridas. Não aguenta ser homem não com essa cara. Homem que cheirava chulé. Lembra? Aí chega a caiar. Virado no girar. Com essa cara de que não toma banho 5 dias. Né? Com essa cara aí de que acabou a água em casa. E a roupa no ninguém passou. E dá um soco na cara dele. Você traumatizou a minha mulher. Querido, você também traumatizou ela. Aliás, a novelinha inteira traumatizou ela. E ela ainda é traumatizada porque ela é chata. Olha, eu vou te contar. Aí pra terminar. Falou assim, ah, mas tá terminando episódios. A gente falta só 10 minutos. Vai vir o quê? Vai vir, gente. Vai vir os 4 cassetes. O ouvinte cavaleiro do apocalipse. Que é isso que acontece. Ratutia com dificuldade pra sair do carro. Né? Demorando aí 20 minutos de elenco. De episódio. Mas eu achei que ela ia dar de cara ali. Quem dá de cara ali e rende é quem? É o marido dela. O poderoso chefão. Esse aí podia ter feito o Marlon Brando, né? Quando era mais novo. Ele já falou, aqui ó. Tá entrando ali. Vai mandar a outra ali só com o joelho de fora. Essa aí também nem o diabo quer. Seirã. Toda arrumadinha. Toda no badge. Sai toda feliz. Não sei o que que falou o psiquiatra. O que que falou dessa? O psiquiatra é muito boa. Deve ter dado um lexotã nessa mulher aí. Que ela saiu sorrindo. Encontra com o Tarik. E o Tarik diz. Não, eu não vou te machucar. Os seguranças a gente não sabe. Esses seguranças, gente. Realmente são equipe tabazara. Não sei de onde sou essa gente. E aí chega Ferit, que consegue pegar safete. Aponta uma arma. E acaba o episódio. Porque o roteirista tem uma imaginação muito forte. Então ele volta com as pessoas pra tela. Ele faz cenas muito parecidas. A única diferença é que agora a mocinha tá morrendo pra ficar pior ainda. Daqui a pouco pode ser que a mocinha esteja em coma. E aí no dia que terminar a novela, aí morre. Porque eles gostam disso. É isso, gente. Eu assisto porque eu sou mais louca. Eu tô certa. Errada tal psiquiatra que me deu alta. Beijo. Fui.